Uma perseguição policial em contagem em região metropolitana, um carro roubado mobilizou até o helicóptero da PM. Só que os caras não obedeceram a ordem de parada e tentaram atirar nos PMs. A fuga só terminou quando os caras bateram, mas macetou, cara, macetou, macetou, né? Uma loja, vamos ver. A perseguição, que começou no bairro Tropical, terminou depois que os ladrões bateram o carro nesta avenida, já no bairro Jardim Laguna, em contagem. Uma operação foi montada para prender os criminosos em fuga e contou com o apoio aéreo do helicóptero da Polícia Militar. O carro havia sido roubado na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Quatro indivíduos no Renegade fizeram abordagem desse veículo, desembarcaram três, um deles aponta na arma de fogo para o motorista, fez o rendimento dele e assumiram a direção do veículo. Os três criminosos seguiram em direção a contagem, monitorados por um rastreador, até que policiais localizaram o veículo e deram ordem de parada. Eles não obedeceram a ordem e empreenderam fuga. A todo tempo, dirigindo de forma perigosa, colocando em risco os pedestres, o pessoal que estava na via e com uma arma de fogo. Segundo a PM, durante a perseguição, os ocupantes do veículo tentaram atirar nos militares. O disparo não ocorreu por uma falha, provavelmente, na arma, né? Até que, depois de pular um quebra-mola, o motorista perdeu o controle, atingiu meio fio e bateu forte contra a fachada de uma loja, que teve a parede e a porta de aço destruídas. Eles perderam a direção do veículo em determinado momento e bateram numa loja aqui na via. Um pneu da viatura policial também estourou durante a perseguição. Com os suspeitos, a PM apreendeu um revólver calibre .38 e dois telefones, um deles da vítima de outro carro roubado pelos mesmos criminosos. Apesar da violência da batida, os três ocupantes do carro não tiveram ferimentos graves. Mesmo assim, eles foram levados pelos policiais militares para a UPA do bairro Ressaca. Os três suspeitos, de 19, 24 e 26 anos, já têm várias passagens pela polícia. Várias passagens por roubo, furto, tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo. A avenida ficou interditada até a retirada do veículo. Os suspeitos devem responder por roubo à mão armada. Agora eles, após a medicação, após ser atendido na UPA, eles vão ser encaminhados à autoridade de polícia judiciária, onde serão ouvidos pelo delegado.